Agora eu vou voltar a Brasília pra falar com a Berenice, porque a gente quer saber sobre um outro assunto de você, Berenice. Deputados do PT articulam uma nova PEC na Câmara, que tá sendo chamada de PEC das Forças Armadas. Que proposta é essa? Explica pra gente, por gentileza. Então, Lívia, essa proposta prevê alterar o artigo 142 da Constituição e delimita também os poderes das Forças Armadas. Esse texto que foi produzido por deputados do PT, né, eles que estão articulando essa minuta, que deve ser apresentada inclusive ainda esta semana aqui na Câmara dos Deputados. Bom, o que que diz esse texto? Ele definitivamente acaba com a garantia da lei da ordem, pelo menos no que está previsto no artigo 142. As Forças Armadas só poderiam ser designadas em operações de garantia da lei da ordem no caso de missões civis. Ou seja, deixaria de valer aquele trecho em que poderia ser convocado as forças, né, por alguns dos poderes. Em caso de garantir a lei e a ordem, também para garantir a constituição dos poderes e também a defesa da pátria. E no local desse trecho eles incluiriam uma nova parte que diz o quê? Que as forças se destinariam a assegurar a independência e a soberania do país e a integridade do seu território. Além disso, essa minuta que, como eu disse, já está pronta, prevê que militares que forem assumir algum tipo de cargo público vão obrigatoriamente direto para a reserva. E que mesmo assim eles não poderiam usar desse cargo, dessa função ou até mesmo essa arma para uma interferência política. A expectativa, como eu disse, é de que essa proposta de emenda à constituição seja apresentada ainda nesta semana. Lembrando que um dos autores que produziu esse texto, que delimita os poderes das Forças Armadas, é o deputado Rui Falcão. Que está cotado praticamente certo, que será o presidente da principal comissão aqui na Câmara dos Deputados. A comissão de Constituição e Justiça, que o detalhe, é por esta comissão que inicia a tramitação de qualquer PEC. Então, já meio caminho andado para o início, mas a gente sabe que para ser aprovada uma proposta de emenda à constituição, é necessário a maioria dos votos na Câmara dos Deputados, algo que deve ser colocado aí em plenário nos próximos meses. Está certo, obrigada. Viu, Berenice Leite, pelas informações? Um bom trabalho para você aí em Brasília e até já. Agora, Cristiano Vilela, desde o início do governo, a gente tem percebido que há muito embate entre militares e o governo federal, principalmente depois da invasão em Brasília e depredação aos três poderes no dia 8 de janeiro. Em alguns momentos, houve reuniões para tentar uma aproximação. Para você, essa PEC das Forças Armadas vai ao encontro dessa proposta de aproximação de governo e Forças Armadas ou afasta ambos ainda mais? Olha, Lívia, eu não digo que vai ao encontro ou que afasta. Ela vem no sentido de tornar claro o que é o papel de Estado que deva ser exercido pelas Forças Armadas. Funções de Estado, como as funções militares, como a magistratura, como as funções do Ministério Público, por exemplo, são funções de Estado. São funções que não podem ficar envolvidas no fla-flu da disputa política. Por isso mesmo, você tem que ter regras sim. Regras que estabeleçam, por exemplo, que caso um militar abandone a sua farda e vá para a vida pública, ele tem que se retirar do Exército, sob pena de você, com isso, acabar politizando a caserna, o que nunca é bom para o país.